Tem muita coisa linda aqui na Formato. Eles estão com uma super promoção. Esse andar inteiro, que é o quarto andar da loja, tá com preço de arrebentar. Gente, é preço de custo pra troca de mostruário. Eles querem renovar, eles querem deixar a loja mais bonita. E é você que sai no lucro. Porque, olha, a Formato tá com preço maravilhoso e ainda divide em quatro vezes sem juros. Não é brincadeira. Você faz a festa, deixa a sua casa bem decorada e leva, por exemplo, uma mesa como essa daí. Com quatro, com seis cadeiras, melhor ainda, de R$ 2.590 por apenas R$ 990 e paga em quatro vezes sem juros. Só que é peça única. Chegou, gostou? Segura a peça e leva pra tua casa. Esse sofá é maravilhoso. É um sofazão confortável que custava R$ 3.200, agora vai sair por R$ 1.496. Só que esse sofá não é peça única, não. Você tem opção de tecido ainda nele. Eles vão fazer pra você sob encomenda nesse precinho, gente, R$ 1.496 em quatro vezes sem juros. Tem mais. Tá procurando uma cama bonita? Olha essa cama aí, que linda, patinada, um acabamento bem especial. Ela custava R$ 1.200. Eles vão te vender a R$ 490. Uma camona como essa em quatro vezes sem juros, você pode coordenar com essa cômoda, que tá muito graciosa. Custava R$ 780, agora só R$ 390 em quatro vezes sem juros. Tem muito mais esperando por você. Sala de jantar, se você sonhava com uma big sala, linda, com buffet que o saleira tem, uma poltrona reclinável tem, um buffet contemporâneo, enfim, tudo de segunda a sexta, das nove às nove, sábado das nove, meia às oito, domingo das onze às seis, nessa festa de 20 anos da Formato, da Francisco Morato, 1177, telefone 0800 559277 ou 3722 1737. São quatro andares de loja, mas tem elevador e estacionamento enorme esperando por você. Corra! Tchau!